Valeu mais bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. E tivemos aqui uma nova gameplay do jogo Slitherhead. Esse jogo aqui é dos mesmos criadores, um dos criadores ali do Silent Hill. E tem outros nesse projeto que trabalharam acho que com a Sony já para o estúdio, sei lá. É um jogo que está sendo feito na Real Engine 5. Esse jogo, ele tinha uma vibe de terror e tal, mas depois que apareceu... O primeiro teaser dele, ele parecia ser um jogo extremamente esquisito e bizarro. Eu estava muito curioso para ver porque ele continua sendo esquisito e bizarro. Vamos dar uma olhada nessa gameplay porque, sei lá, esse jogo é uma vibe muito estranha. A gente pode possuir as pessoas ali. E ele tem um combate de ação, ele não é um terrorzão pelo que eu entendi. Ao mesmo tempo que ele tem uma arte interessante, ele parece um negócio totalmente esquisito. Se liga só, a movimentação dos bonecos é muito bizarro. Aí, aí, ó. O negócio full... Isso é massa. É um negócio full parasite, mano. Eu curto essa estética, assim, mas ao mesmo tempo... Olha isso. Maneiro. Isso é maneiro. Negócio alien, total. Só que olha a movimentação desse jogo. Ela é muito esquisita. Ao mesmo tempo é legal, mas é um negócio bizarro, velho. Saiu do corpo. Mano, que jogo louco, mano. Aí você pode, tipo, sair... Isso me lembra o Egon, né? O Egon e você fazia isso. E o Egon não era muito bom. Mas, ó, os bonecos é meio truncho, né? Você tem que possuir o corpo da pessoa que faleceu. E aí eu fico olhando e falo... Cara, é proposital o jogo ser bizarro assim? É falta de orçamento? Eu não sei, eu não sei, cara. O jogo é muito estranho. Bom, meu. Eu quero ver o combate dele. O moleque vai ser um... Já jogaram o... O que é o nome daquele jogo? Gangbish? Não parece um pouco? Ele tá fugindo aqui do monstro ao mesmo tempo que vai possuindo. E aí você tem pessoas com uma agilidade melhor. Esse tem uma movimentação um pouco melhor. Eu tô achando ele... Eu não sei, cara. Eu não sei o que eu acho desse jogo. Tem hora que eu acho ele interessante. Parece bacana. Tem hora que ele é extremamente bizarro. Ah, ah. Update. Toque a luz. São tipo coletáveis? Não. Fragmento de memória. Ah, você ganha algumas habilidades até. Olha lá. O objetivo é procurar fragmento de memória. E parece que vai ser utilizando... Utilizando bastante pra puzzles, né? Esse fato de você possuir outras pessoas. Olha lá. Tem pessoas que realmente parecem lá. A movimentação dela não é tão estranha nessa daqui, né? Isso. Tem tipo uma minicidade, né, cara? Isso é interessante. Mano, os bonecos me parecem muito gangbiches. Tem outro jogo de massinha de modelar também que parece... Ele parece massinha de modelar. Tem um outro jogo de massinha de modelar também que me lembra disso aqui. O legal é que tem tipo... Uma cidade abertinha, né? Ele subiu no prédio. E ele vai tentar se jogar e possuir alguém? Ah, isso é legal. Isso é bacana, cara. Olha as pessoas reagem. Legal. Isso eu gostei. Isso eu gostei. Bizarro, mas gostei. Eu não sei o que senti desse jogo, mano. Esse boneco aí parece com aquele... É, meio parecido um com o outro, né? Putz, ele vai possuindo todo mundo mesmo na cidade. E a cidade é bem grande, né, cara? Aí ele pegou todos os fragmentos. Tá, agora tá com o cara. Inimigos podem detectar sua presença. Ó, ele tem um timer. Que o alvo vai falecer. Agora o alvo é ele mesmo? Ele tem que possuir outra pessoa rápido? Não entendi. Tá, você tem que chegar perto da garota, né? Ela vai morrer, filho. Trinta segundos aí. Corre aí. Eu acho que aqui a gente vai ter combate, talvez. Aí, um combatezinho, ó. Mano, esses bichos... Eita, ele tirou um negócio de sangue. Vamos ver o combate. Tem trava de mira. Tem parry? Ah, você... Você cura ao redor daquela poça ali. Agora esse jogo tá me lembrando o combate dele. Let it die. Tá me lembrando um pouco let it die isso aí. Ó, tem um parry. Você acerta no momento. Cara, o combate... O combate do jogo até que não é ruim, cara. Eu não sei esse jogo... Eu não sei o que eu consigo achar nesse jogo, mano. Aí ele trocou de cara, ó lá. Esse aí, ele parece ser mais rápido. Parry. O tempo ficou em slow motion. E derrotou. Esse aí tá com uma cajinha de FPS, hein? Real Engine 5 hoje, meu amigo. Cara, isso daí é legal. Olha esse bicho. Isso é maneiro, velho. Ah, pegou. Bastante catch-ups também. E aí virou um boss, cara. E aí, ó. O boss é a luta com outros... Eu acho que essas pessoas que vão ficar ao redor... Vão ser tipo a sua cura. Quando você estiver morrendo, você... Em vez de curar, eu acho, né? O bicho tem HP infinito? Em vez de curar, você troca e aí muda o HP, eu acho, ó lá. O HP desse aí. Esse daí tem mais HP. Ou não. E aí, enquanto o bicho foca em um, ó... Você vai trocando. Interessante, interessante mecânica. Eu acho que isso aí é muito estranho, cara. Olha isso. Teve que o combate é bacana, teve que é bizarro. Parece que não tem impacto. Mano, definitivamente eu vou jogar esse jogo. Porque ele é muito estranho. Aí tem tipo uma barrinha de estamina ali. Ou é... Não sei se é a barra de... Mas cara, que isso, cara. Esse HP aí também já perdeu a noção, né? Olha o tamanho do HP. Se for todo bicho assim, aí não vale a pena, não. A não ser que tenha uma... É, a não ser que a luta pare na metade. Isso aí que eu ia falar. Ah, é, a menina talvez tenha algum poder. Ah, você pode possuir aqueles que estão na limiar da morte, ó. Hum, deve ser mais brabo, hein? Cara, ele é meio fora da casinha. Eu respeito isso, cara. Eu respeito isso, tá? Então... Daria uma chance. Mas que ele é meio esquisito, ele é. Olha, criou umas garras de sangue. Maneiro, hein? Ah, agora o dano mudou, ó. Acho que aquilo aí era só pra ativar assim. Ah, agora sim, cara. Porque aquele HP... Buxa lá, tava complicado. Ó, tem uns golpes. Cacana. Legal. E eu gostei. É meio bizonha, né? E Parasite é muito bom, mano. Inclusive, vai recomendação aí. Assista um Parasite. Veja o anime. É maravilhoso. Maravilhoso. A vibe Parasite, total isso aí. E a gente pode possuir a garota e o cara. Será que eles vão ser personagens mais fixos já que... A gente tem isso daí tudo? Cortei aqui um pouquinho pro combate, que aí ele era só... Lenga-lenga. Esse bicho tem um visual um tanto... Curioso, né? Ó, ela é uma personagem mesmo. Que ela tem habilidades mesmo, ó. Lança sangue, cola. Ela tem habilidade de sangue, né? Ainda eu acho que vai ser necessário... Possuir outras pessoas. Só que vai ter essas pessoas especiais, eu acho, né? Porque, ainda assim, outras pessoas servem como distração pra inimigos. Isso é bom, caraca. O jogo tem uma vibe sinistra ao mesmo tempo, né? Ó o prepúcio aí, vai. Bicho estranho que só bexiga, mano. O bicho tem muito HP, mano. E aí, ela se cura também. Cara, isso aqui tem umas possibilidades de puzzles bem legais, né? Olha lá. Esse bicho é muito bizarro. Mano, esse jogo é muito bizarro. Ele tem tipo um ladinho que eu acho que você tem que apertar o botão pra dar parry, né? Ali aparece o azulzinho do lado direito ali. Acho que você tem que fazer pro lado direito. Olha lá, tipo... Qual que faz isso? For Honor? For Honor faz isso? A gente tem outro jogo que faz isso também, que eu não tô lembrando. Ah, as habilidades de sangue você usa em todos agora. Ah, não é só na menina. Ok. Ok, então acho que é tipo uma evolução mesmo do boneco. Do espírito, né? Que possui. Eu só espero que o jogo inteiro não seja só lutar contra essas virumbas estranhas, né? Pelo amor de Deus. Uma tá sendo, ó... Uma tá distraída lá atrás. Com uma pessoa. Isso é legal, cara. O mundo tem uma reação interessante. Não é só com o seu personagem. Aí se curou. Aí, ó. Tem que dar um parry. Pra um lado, pro outro. Quando tá distraído, bate, troca. Aí virou pra você, troca. E aí agora... Ah, uns bichinhos diferentes aí, ó. Um bicho com cabeça de Parasite ali. Isso aí é igual aquele que seguiu lá no começo. Mano, eu gostei desse jogo. Eu gostei. Eu vou jogar ele. Eu vou jogar ele. Slaterhead, você tem minha atenção. Meu bicho demora, né? Falecer. Vai, Wolverine. Você utiliza o sangue, acho que tem no chão ali, pra você conseguir se curar. Aí, cara. Tem uma variedade de inimigos interessantes, né? Esse aqui é mais um boss. Tipo, um louva-a-deus, né? Um... Um mante gigante. Mano, essa troca é muito maneira. Nossa! Deu dano, hein? Legal isso também, ó. Tem um bicho fazendo uma fuga. Você não fica parado só em um cenário. Isso é interessante, né? O bicho, ele fala. E aí, durante a perseguição, você vai... Eita! Eita! Mano, a movimentação, às vezes, é muito esquisita. O bicho parece uma gangue bicho. E aí, eles cortaram. Aqui foram pra uma outra arena agora. Arena, acho que final. Ah, e agora que eu entendi, véi! Esse bicho, ele tem um corpo ali, ó. É tipo uma cabeça... Ele é a cabeça, ó. Caraca! Agora que eu entendi. Acho que diz o nome, né? Slytherhead. Ah, mano, o bicho dói, véi. Eu acho que você pode morrer. Se você morrer, eu acho que o jogo ainda deve dar a chance de você trocar de corpo. Mas o bicho machuca, tá? Dois golpes, você vai. Olha lá, olha lá. Dois golpes. Três golpes, ele morre. E esse daí não é... É um dos personagens mesmo, né? Bicho, pessoa aleatória. O jogo parece ter uma dificuldade bacana. Hum, tomou um combo aí. Ele vai morrer, mano. Não, mas ele vai lá. As pessoas vão reaparecendo, ó. Vai tendo mais pessoas. Não é limitado, eu acho. Isso daí tornaria o jogo relativamente mais fácil, talvez. As pessoas ficam se curando, ó lá. Quando elas caem, então tem tempo. Aí, levantou. Aí, já pode usar mais pessoas ali de novo, ó. A mecânica é interessante do jogo, né? Vai morrer. Aí, ó. Caiu, você já pode trocar. Tem tempo, mas é tranquilo. Mas se você cair muito rápido, você não vai ter gente pra renascer. Aí deve dar game over. Esse deve ser o game over do jogo. Você pode ajudar. Legal. Se você acertar o parodon no tempo correto, o tempo fica em slow motion, né? Aperta e vai, vai. Você pode trocar a princípio a qualquer momento, né? Você não tem cooldown pra trocar. Olha lá. A animação de monstres é muito estranha ao mesmo tempo. Mas o mesmo tempo o combate não é tão bizarro assim. Acho que isso aqui é só um teaser. Bocai Studio. Cara. Eu tô interessado no jogo. Eu só quero ver se tem uma data. Eu não lembro se ele tem data. Enfim. Aqui, ó. 2024. É esse ano o jogo, cara. Mano. Eu não sei. Eu não sei realmente o que pensar. Eu achei o jogo estranhamente legal. No início eu achei bizarro, estranho. Parece ser um jogo feito com salgado, uma coca. Mas depois você olha e ele tem coisas legais ali. O combate parece funcionar bacana, né? Embora a movimentação do personagem aqui é esquisita. No combate a movimentação é ok. Boa até. Tem uma mecânica diferente. Tem uma temática bizarra, um tanto diferente também. Eu vou testar. Eu vou jogar esse jogo. Eu vou jogar. Eu estou curioso por Slaterhead. O teaser quando apareceu dele, eu achei bizarro. E eu dei uma desanimada. Porque eu tinha achado interessante a primeira vez que eu vi Slaterhead. Mas essa gameplay, ela me animou novamente. O que vocês acharam? Eu não sei se ele tá caro, esse jogo. Né? Porque também tem isso. Mas, olhando isso aqui, sem olhar o preço, ele me parece interessante, tá? É, eu tô olhando aqui e ele não tem preço ainda, né? Pelo menos aqui na Steam não existe preço pra ele, tá? Mas é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Jogarei. Jogarei. Só posso falar isso. Jogarei. É isso. Grande beijo, grande abraço. Beijo pra pôr. Até a próxima. Tchau, tchau.